Olá pessoal, como vai? Encurtamento muscular, como assim? Realmente muitas pessoas perguntam a gente que não consegue evoluir durante o alongamento ou não consegue manter um ganho que vem tendo com os alongamentos semanais ou até mesmo diários e a gente vem com um novo pensamento, tá certo? O que acontece? Todo músculo, ele é revestido, cada camada, por tecido conjuntivo Tecido conjuntivo esse, que são suas aponeuroses, suas faces Se existisse o encurtamento muscular efetivamente nós teríamos o músculo contraindo e esse músculo contraído para manter esse encurtamento estaria gastando energia E isso, fisiologicamente, é totalmente contraditório porque o músculo não poderia ficar contraído durante tanto tempo O que acontece? Esse revestimento facial e aponeurótico responde a alguma demanda que exista dentro do corpo como a gente comentou no vídeo sobre as verdadeiras causas das lesões mantendo esse conforto para essa verdadeira causa e assim, esse encurtamento se mantém por conta daquela causa anterior e aí o encurtamento não seria muscular e sim do sistema músculo esquelético que aí envolve toda a questão facial e aponeurótica, tá certo? Então, fique ligado, se atente a essas questões e procure se cuidar para que ele possa evitar alguns comprometimentos e lesões, tá certo? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!